Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? Taiwan realmente tá complicado o negócio. Quando não é os chineses vindo, é uma série de terremotos atingindo a costa leste, sacudindo Taiwan hoje. Terça-feira, dia 23 de abril de 2024, pessoal. Mas, olha só, tem relatos aqui de mais de 70 terremotos. 70 terremotos, o mais forte, agora, hoje, terça-feira, o mais forte magnitude de 6.3, certo? Hoje, terça-feira, certo? No horário local lá. E aí, né, a gente viu recentemente também que teve aquele grande terremoto ali, dia 3 de abril. Hoje é dia 23, ou seja, 20 dias depois, hoje, terça-feira, 20 dias depois, aconteceu o último dia 3 de abril. Você lembra? Todo mundo ficou sabendo, sacudiu, prédios caíram, cerca de, se eu não me engano, mais de 10 pessoas acabaram perdendo as suas vidas. E hoje, terça-feira, acontece de novo. Tá? Então vamos ver aqui, fica comigo até o final. Que coisa, né? Fiz um vídeo ontem, ontem não, domingo, falando da aproximação dos chineses ali à ilha de Taiwan. E agora, é mais uma vez aqui, mais de 70 terremotos atingiram a região. Fica comigo até o final, são 8 minutinhos de muita informação. Deixe aqui o seu arrafo e deixe o seu gostei. Isso me ajuda demais na divulgação dos vídeos. É grátis, não dói. O segundo você me ajuda de graça, de verdade, dando esse mínimo gesto, me ajuda muito mesmo, tá bom? Muito obrigado. Se inscreva no canal. Vamos aí, se inscreva. Você que assiste e não é inscrito no canal. Muita gente vê os vídeos, mas não é inscrito. Você me ajuda de graça, não cai o seu dedo. Você me ajuda, tá? Recebe as notificações, fica sabendo. Curso de hebraico aqui, se você quiser começar o seu hebraico do zero, a partir de um método israelense. Primeiro link da descrição, estão todas as informações, tudo o que você precisa saber. E também meus três presentes pra você, três e-books completamente gratuitos de hebraico, no meu site estudodoebraico.com. Pessoal, então vamos lá. Sempre que eu faço esses vídeos, eu pergunto se tem alguém local aí, tá? Se você está aí no local, se você está em Taiwan e, sei lá, talvez esteja me assistindo. Outro dia eu estava fazendo uma live falando da Rússia, tinha lá um brasileiro me assistindo da Rússia. Meu Deus do céu. Enfim, Londres, Portugal, se tiver alguém de Taiwan, comente aqui embaixo. Comente aqui, coloque assim, ó. Eu estou em Taiwan, em Caixa Alta, que aí eu vou dar uma prioridade aí pro seu comentário, tá? Vai ser muito interessante você comentar aí. Então, mais de 70 terremotos, o mais forte deles, magnitude de 6.3, atingiram a costa leste hoje, terça-feira, certo? E, obviamente, né, alguns prédios ali na capital, em Taipei, também chegaram a tremer, a sacudir. Taiwan, ele fica justamente ali em uma região próxima, né? Não justamente, mas fica numa região próxima à junção de duas placas tectônicas, né? E todo mundo sabe que quando elas mexem, acontecem aqueles tremores e reverbera ali em cima, no caso, na superfície, né? Mas o que chama atenção é que dia 3 de abril, que foi uma quarta-feira, certo? Hoje é terça-feira. Foi uma quarta-feira, aconteceu aquele terremoto, se eu não me engano, 7 pontos, alguma coisa. E hoje, de novo, isso, né? Então, como eu disse no começo do vídeo, né? Quando não é um terremoto, é a China chegando. Quando não é a China chegando, é um terremoto. Meu Deus do céu, que coisa é que a gente vê nessa questão. Bom, até o momento, até o momento, tá? E pode ser que isso mude, mas até o momento, data de gravação desse vídeo, não há relatos de vítimas, tá? Há apenas, né, entre aspas, apenas um tremor ali na região. Alguns prédios que sofreram no último dia 3 de abril, também acabaram sofrendo hoje, né, com esse terremoto aí. Bom, outros dois terremotos aí que ficou na história, um lá em 1999, magnitude de 7.3, acabou tirando a vida de mais de 2 mil pessoas, pessoal, olha só. E outro em 2016, onde 100 pessoas também acabaram perdendo as suas vidas. O último ali, dia 3 de abril, certo? Onde, se eu não me engano, 14 pessoas. Eu sei que foram mais de 10 pessoas que acabaram perdendo as suas vidas ali, né? Então é uma questão que alguns dizem, né? Qual é a sua opinião, aliás, falando nisso? O que você acha desses sinais que a gente tá vendo? Por exemplo, o eclipse que aconteceu lá nos Estados Unidos, no México, no Canadá. Esses terremotos, teve um terremoto que atingiu a Turquia ano passado, quem não se lembra, meu Deus, foi uma coisa terrível. Teve um outro terremoto, se eu não me engano, no Marrocos também, né? Teve esse último aí também, no próprio Taiwan. O que você acha de tudo isso? Você acha que isso é um sinal dos tempos finais, dos tempos do fim? Ou isso sempre aconteceu e agora que isso realmente vem à tona, vem à público? Qual que é a sua opinião aí? Deixa aqui nos comentários, quero muito saber o que você pensa. Algumas pessoas dizem que Jesus falou, né, acerca de terremotos. Deixa eu até puxar o texto aqui. Não estou afirmando nada, tá? Apenas falando aqui, ó. Por exemplo, só pra dar embasamento nessa teoria. Mateus, no livro bíblico de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 7, diz o seguinte. Nação se levantará contra a nação e reino contra reino. Olha só. Guerras, né? Conflitos pelo mundo. Apesar que isso sempre aconteceu. Enfim, haverá falta de alimentos e terremotos em um lugar após o outro, tá? E Marcos também diz isso e também no livro de Lucas também diz. Então a gente, basicamente, conflitos mundiais nós estamos vendo, fome nós estamos vendo e terremoto. Não estou afirmando nada, tá? Isso é só pra dar base pra algumas pessoas que dizem, não, são as profecias, está se cumprindo, é o tempo do fim. Enfim, é isso que eu queria dizer. Coloca aqui embaixo, quero muito saber o que você pensa sobre isso. Ok? Muito obrigado por acompanhar, por ficar até o final. Deixa aqui o seu arrafe, deixa o seu gostei. Isso me ajuda demais na divulgação dos vídeos. É grátis, não dói, é meio segundo. Isso me ajuda de graça, de verdade. Baixa aqui os três e-books completamente gratuitos e te vejo num próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado, fique na paz. Shalom, shalom, lehi traot. Que significa paz e até breve. Tchau, tchau.